um dos fundadores da lógica paraconsistente ele inventou toda uma hierarquia de lógicas paraconsistentes depois eu vou dizer exatamente o que é isso e a hierarquia C tem C1, C2, C3, C4, C, C ômega uma vez eu estava no escritório dele na USP e eu disse assim professor, eu não estou muito disposto a estudar essa sua hierarquia C eu acho isso tudo muito complicado a semântica é enrolada para mim, essa coisa de lógica paraconsistente eu ainda não tenho idade para estudar isso eu falei para ele ele falou, você é besteira senta aí aí eu sentei ele pegou um papel ele falou assim, vou agora mostrar para você como é que eu monto uma lógica paraconsistente olha o que ele fez ele fez o seguinte ele falou assim, imagina a lógica clássica proposicional usual então você sabe quando que de gama eu tiro uma fórmula alfa você sabe isso aqui na lógica clássica proposicional aí ele falou assim vamos fazer o seguinte a partir dessa noção eu vou construir uma outra noção de dedução baseado nessa e olha só o que ele falou a ideia toda é a seguinte eu vou construir uma noção de dedução que eu vou chamar de dedução paraclássica então ele escreveu assim no papel vou definir agora essa noção vou definir agora essa noção aqui o que é uma dedução paraclássica dedução paraclássica é assim eu só deduzo paraclassicamente de gama se o alfa for dedutível de gama mas de uma parte consistente de gama então ele escreveu assim existe gama linha subconjunto de gama consistente e o gama linha deduz o alfa deduz assim então essa foi a ideia aí ele falou veja só pega um conjunto que é assim A não A um conjunto inconsistente bom desse conjunto eu tiro A eu tiro A porque o A sozinho é consistente suponha que o A é uma letra proposicional e desse conjunto eu também tiro não A mas eu não consigo desse conjunto tirar B por exemplo não dá porque para tirar B eu preciso usar as duas eu preciso fazer algo do tipo eu tenho A eu tiro A ou B aí eu tenho não A agora eu pego e tiro B uso silogismo disjuntivo adição mas se eu não se eu bloquear usar as duas eu bloqueio B em outras palavras eu bloqueio o princípio do ex-falso bloqueio o princípio do ex-falso o princípio do ex-falso é um princípio engraçado eu vivo dando aula de lógica aí eu escrevo assim na lousa bom vamos definir aqui o que é um argumento válido ah argumento válido é um argumento em que não existe nenhuma situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa pronto significa que a verdade das premissas implica necessariamente a verdade da conclusão isso aqui é a nossa definição de válido todo mundo concorda todo mundo concorda aí você vai na lousa e escreve assim Edelso é professor Edelso não é professor logo a lua é feita de queijo aí você pergunta válido? meia dúzia não não é válido eu falei, mas por que não é? não, porque a lua é feita de queijo não tem nada a ver com as premissas eu falei, mas isso não está escrito na definição de validade né se você disser que isso não é válido você tem que me mostrar uma situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão não é mas se as premissas são inconsistentes não tem essa situação então você não pode negar que isso dê válido tudo isso aqui é dedução usual então esse conjunto aqui A não A ele vai deduzir isso com P vai deduzir isso com P mas não vai deduzir isso com P tá certo? então toda essa brincadeira pode ser pensada assim a gente inventou uma espécie de mote pra essa brincadeira porque veja essa transformação que você passa da lógica clássica pra essa lógica maluca aqui ela não depende dos axiomas da lógica clássica eu estou fazendo uma modificação na relação de dedutibilidade só isso portanto eu posso fazer isso com qualquer lógica qualquer lógica eu posso fazer isso posso fazer e se eu usar porque consistente é uma palavra que precisa ser definida às vezes a gente fala assim o conjunto é consistente quando ele não deduz uma contradição mas eu poderia definir um conjunto é consistente quando ele não deduz tudo se eu fizer isso eu não preciso nem de negação pra falar de consistência eu posso pensar em consistência em lógicas que não tem negação tem um monte de lógica sem negação lógica positiva clássica lógica positiva intucionista então essa ideia de fazer essa modificação aqui se tornou depois eu eu mexi um pouco nisso publiquei um artigo lá atrás e o que aconteceu é que no ano passado eu percebi que essa transformação essa maneira de transformar um sistema no sistema no parasistema com respeito a ele tinha umas propriedades interessantes que são propriedades categoriais e aí a parte chata do trabalho eu vou dizer vou falar um pouco dela daqui a pouco mas veja só que coisa quando a gente faz isso uma coisa que a gente poderia perguntar bom se eu definir agora eu estou pensando que aqui é a lógica clássica e aqui é essa lógica paraclássica vou mostrar para vocês as coisinhas bizarras que aparecem aparecem umas coisas estranhas primeiro em lógica clássica vale isso se alfa pertence a gama então o gama tira a alfa certo? tudo que está incluído no conjunto sai do conjunto nessa lógica não é verdade por quê? porque alfa pode ser uma contradição e uma contradição só sairia de uma parte inconsistente então isso já não vale se eu puser o P aqui esse princípio já não vale ou seja não vale o princípio de que gama está contido nas consequências de gama que a gente chama de inclusão não vale em lógica clássica vale coisas assim se gama tira todas as fórmulas de delta e o alfa sai de delta então o alfa sai de gama vale isso? em lógica paraclássica não vale não dá certo mas olha que estranho ou seja não vale transitividade eu poderia dar um exemplo não importa acredita em mim não vale mas olha que coisa estranha vale isso se alfa tira beta e se beta tira gama então alfa tira gama P isso vale ou seja vale uma espécie de transitividade fraca e é muito chato demonstrar essas coisas você tem que pensar em vários exemplos tá certo? vale um monte de coisas interessantes outra coisa que não uma coisa que vale por exemplo na verdade quando a gente começou a fazer isso a gente começou a estudar vários princípios a ideia é quais são os que valem quais são os que valem por exemplo teorema da dedução será que o teorema da dedução vale? resposta vale então vale se você tiver aqui alfa se você tiver isso aqui então gama alfa tira p aqui crema da dedução vale outra coisa vale uma propriedade assim por exemplo se gama tira alfa e o gama é subconjunto de delta então delta tira alfa monotonicidade resposta vale se eu fizer p aqui vale e a gente começou a estudar e a gente percebeu mais ainda não só vale mas a lógica de base não precisa nem ser monotônica quando você transforma toda vez que você faz aquela transformação a lógica resultante sempre vai ser monotônica por um motivo técnico que aparece lá se você aplicar duas vezes então esse é um outro ponto esse é um outro ponto o que a gente esperaria? o que a gente esperaria? quando eu aplicar a segunda vez parece que ele deveria não fazer nada não é verdade ou seja você está perguntando se vale e tem potência se o cn do cn de delta é o cn de delta por exemplo cnp não dá certo não dá certo não vale e tem potência vale finitude por exemplo se gama tira alfa então existe gama linha subconjunto de gama finito que gama linha tira alfa e aqui tudo com p isso vale vale finitude e se vale finitude vale monotonicidade porque uma coisa implica a outra então por exemplo mas não vale isso é fácil achar um exemplo por quê? porque você o problema é que você está sempre tentando evitar raciocinar com contradição você não quer fazer isso então você tem que prestar atenção sempre que a fórmula que está lá é uma porque pode ter uma contradição aqui no meio na hora que eu aplicar a segunda vez ela some né eu tiro uma coisinha na segunda eu tiro uma outra coisa que é contraditória com ela eu não consigo tirar o resto é fácil dar um exemplo tem tudo no texto depois eu deixo a deixo a a referência quanto tempo tem? tem 15 minutos ótimo por exemplo vou buscar uma outra coisa por exemplo na lógica clássica no cálculo clássico você tem conjuntos que são inconsistentes você tem coisas que CP dá o conjunto C delta dá o conjunto de fórmulas todas deltas inconsistentes são assim certo? nessa lógica você não tem isso você não tem nenhum conjunto inconsistente nenhum conjunto vai te permitir deduzir tudo mas você tem conjuntos que deduzem separadamente uma fórmula e a sua negação então você tem conjuntos contraditórios inclusive aqui no CNP isso aqui não tem mas no CNP eu posso deduzir pode acontecer de um alfa pertencer a CNP de um certo cara e um não alfa também de um certo cara pode acontecer essas duas coisas ou seja o delta pode ser contraditório mas isso não vai implicar que eu tiro tudo mas ele pode ser contraditório então nesse tipo de lógica você tem que tomar muito cuidado conjuntos outra coisa conjuntos fortemente inconsistentes porque isso aqui fortemente contraditórios desculpa isso aqui quando o delta quando o delta satisfaz isso eu digo que delta é é é contraditório mas pode acontecer do CNP do delta né tirar uma alfa e não alfa isso poderia acontecer um delta sim eu digo que ele é fortemente contraditório os 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 deltas desse jeito inconsistentes existem na lógica paraclássica os fortemente contraditórios não existem porque isso aqui não sai então é preciso é preciso tomar uma série de cuidados para para fazer essas contas e o que a gente tem feito hoje a gente tem feito hoje ah daqui a pouco tem um outro problema que a gente vai dizer o que a gente tem feito hoje é o seguinte vamos pegar o intuicionismo o que acontece se eu fizer essa transformação na lógica intuicionista o que acontece se eu fizer essa transformação numa lógica que já é paraconsistente pega o cálculo C1 do Newton por exemplo e introduz essa a paraclassificação a paraconsistentização do C1 né se o C1 já é paraconsistente será que muda alguma coisa muda acontecem umas coisas bizarras por exemplo a gente está estudando agora a paraconsistentização da hierarquia do Cachewitz aqueles L3 L4 L5 o que acontece acontecem bastante coisas interessantes desculpa bom então essa ideia geral do ponto de vista da lógica clássica o que a gente fez de fato como eu estava dizendo para vocês o que a gente fez foi um procedimento geral para pegar qualquer lógica então veja uma coisa inclusão não vale inclusão não vale na lógica paraclássica então a primeira coisa que a gente fez é dizer o seguinte o que a gente precisou dizer o seguinte o que eu vou considerar como um sistema lógico um sistema lógico porque esse trabalho ele está inserido nos estudos de lógica universal o meu interesse é em lógica universal não estou interessado em lógica paraclássica já passou passei da idade de estudar isso eu quero pensar em lógica universal ou seja eu quero pensar em estruturas que tem lá um conjunto x e um operador de consequência tal como o Tarsky fez o que o Tarsky fez na verdade uma estrutura de consequência é uma coisa assim onde x é um conjunto não vazio o cn é um operador nas partes de x o cn é um operador parte de x em partes de x e aí o que o Tarsky faz ele coloca aqui uma série de axiomas que cn tem que satisfazer por exemplo inclusão é esse negócio aqui tem potência monotonicidade finitude por exemplo monotonicidade vamos ficar com esses três aqui são os clássicos em geral a gente chama isso aqui de uma estrutura Tarskyana bom o estudo que a gente fez da lógica paraclássica já já não me permite eu não se valer inclusão no cn no cnp pode não valer a lógica paraclássica é um caso então a primeira coisa que a gente fez é o seguinte vamos considerar uma estrutura de consequência em que cn é um operador qualquer não precisa satisfazer essas três coisas não esquecer isso aqui por enquanto cn é um operador qualquer tá certo? o cn sendo um operador qualquer eu consigo dado um operador uma estrutura de consequência em que cn é um operador qualquer é muito fácil usando aquela definição que eu fiz agora há pouco definir cnp de a como a união do cn do a linha faz que a linha subconjunto de a cn consistente faço exatamente o que eu fiz e consistente pra mim significa a é consistente se o cn de a for diferente do vazio não preciso de negação certo? não preciso de negação então faço isso aqui então na hora que eu faço na hora que eu defino essa coisa isso aqui me gera uma outra coisa que é um cnp que é um operador de consequência é um operador nas partes de x etc, etc, etc é uma estresse de restrição desse aqui dada por essa regra tá certo? e aí o que que a gente percebeu? e aí a coisa começa a ficar enrolada a gente percebeu que essa transformação é uma transformação que preserva certas propriedades que são propriedades categoriais usando a teoria de categorias então o que a gente fez? a gente construiu uma categoria que eu chamei de que é a categoria das estruturas de consequência e e essa transformação é uma coisa que pega um objeto ah, então tem um outro detalhe pra você definir uma categoria você precisa dizer quais são os objetos da categoria e tem que dizer quais são as transformações entre esses objetos qual que vai ser a transformação óbvia aqui as traduções tá certo? são as funções que vão de x em x que preservam as operações se eu usar a noção de tradução junto com essa noção de eu tenho uma categoria e quando eu tenho uma e aí o que que tá acontecendo nessa categoria? quando eu aplico essa transformação eu pego um cara dessa categoria e devolvo um cara que também tá nessa categoria o que a gente descobriu é que essa transformação é funtorial é como se você estivesse transformando funtorialmente pra ser funtorial tem que ter algumas propriedades interessantes isso foi um pouco difícil de fazer porque eu percebi que pra isso ser funtorial não importa o que é funtorial não importa tanto mas pra isso ser funtorial as traduções tem que ser injetoras a função que passa de x pro mesmo x nesse caso ou pra um outro se fosse um outro caso tem que ser uma injeção porque se as funções são injetoras eu consigo preservar os consistentes daqui pra cá se um conjunto for consistente aqui na hora que eu traduzo ele aqui ele continua consistente e isso era importante pra natureza funtorial do trabalho muito bem aí o que que acontece? quantos minutos? oito e aí o que que acontece? bom a gente estudou essas coisas a gente estudou por exemplo que esse funtor essa transformação ela força monotonicidade mesmo que o cn inicial não seja monotônico o transformado vai ser a gente estudou várias coisas e aí a gente estudou o seguinte problema e se eu aplicar o funtor duas vezes? é uma espécie de tem potência do lado de fora será que se eu o que a nossa conjectura é bom se eu aplicar duas vezes não vai acontecer nada ele já foi para consistentizado não é verdade você precisa de umas condições pra essa segunda aplicação e essas condições são expostas num teorema aqui em determinado lugar muito bem só que quando a gente fez isso nenhuma hipótese sobre o x foi feita tá certo? estrutura de consequência é um x e um cn não faço nenhuma hipótese mas eu quero falar de lógicas para consistentes pra falar de conjuntos consistentes eu não preciso de negação mas pra falar de paraconsistência eu preciso então qual que era o nosso problema? nosso problema era o seguinte como é que eu consigo mostrar que essa transformação que tá escrito aqui atrás o que que eu preciso assumir aqui pra quando eu fizer essa transformação a lógica obtida seja paraconsistente? essa foi a pergunta que a gente fez e essa pergunta foi um pouco difícil de responder envolve várias coisas bom, então primeira coisa que eu tenho que assumir é que tem que ter um operador de negação aqui dentro tem um símbolo de negação pronto assumi isso mas aí com o símbolo de negação eu consigo dizer quando que uma lógica é paraconsistente então é para um jeito mais um sistema um sistema desse aqui vai ser paraconsistente quando para todo A subconjunto de X se existe um X tal que o A tira X e o A tira não X então o A tira tudo ou se você quiser se X não X pertence ao CN ao CN do A então o CN do A é tudo aí eu digo o seguinte uma lógica dessa é paraconsistente se ela aceita esse princípio e a gente chama esse princípio usualmente de X falso tá certo? aí a nossa suposição inicial era que não precisaríamos grandes 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 vínculos aqui pra gente poder obter que quando eu aplico a transformação dá uma lógica paraconsistente não deu certo a gente precisou começar a assumir várias propriedades que propriedades são essas? primeiro ela tem que ser Tarskiana aqueles três lá inclusão monotonicidade e tem potência tem que valer tem que valer os três depois e aí isso que deu trabalho eu não queria eu não queria assumir mais nenhuma estrutura no X não queria colocar eu não queria colocar por exemplo conjunção o X aí então eu eu dei um jeito de colocar conjunção sem pôr conjunção que é o seguinte pra todo assim pra todo o X existe um Z em que o CN de XY é o CN de Z o Z é uma espécie de conjunção tá certo? sem falar de conjunção e eu chamei isso de propriedade conjuntiva fala pra fazer isso com a negação também com a negação eu não consigo ver como eu falo mas dois domínios divido esse negócio dois x mas aí como é que eu defino o X falso não sei eu quebrei um pouco a cabeça é mas pra pra negação eu não consegui me livrar pode ser que tenha algum jeito mas aí aí eu achei que isso isso bastava não basta precisa de uma outra propriedade que a gente chamou de propriedade de consistência conjunta tem que ter dois caras tem que ter um cara X em que o X e a negação deles são consistentes mas eles juntos não são isso aqui é inconsistente eu chamei isso de propriedade de consistência conjunta na lógica clássica as variáveis proposicionais fazem esse papel tá certo? mas eu não tenho variáveis proporcionais eu não tenho não tem estrutura aqui no X eu tenho elementos sem estrutura e aí a gente conseguiu provar e esse é um dos resultados do trabalho que se uma lógica for tarskiana se ela se ela satisfizer a propriedade conjuntiva e satisfizer a a consistência conjunta então o transformado vai dar para consistente ele não vai satisfazer o X falso então a gente tem uma condição suficiente para resolver esse trabalho de transformar uma lógica numa lógica mas veja é suficiente não é necessário é só um por isso que assim eu sei que o intuicionismo faz esse trabalho então eu sei que vai dar para consistente na hora que eu para consistentizar o intuicionismo eu só não sei o que é mas eu sei que não vai satisfazer o X falso porque eu tenho essas propriedades para o intuicionismo tem essas propriedades para a hierarquia L tem em C1 então essas lógicas conhecidas eu sei que para consistentiza no sentido de que o X falso não vale mas eu não sei o que resulta daí se alguém quiser o trabalho pode procurar no archive tá fala para consistentiza não esse funtor não tem verso isso seria interessante isso é um problema que a gente começou a pensar mas eu achei um problema muito complicado porque na época então o que me o que me o que que eu achei complicado achei complicado porque justamente ele não é idempotente sabe o funtor precisa ter umas condições para que quando eu para consistentizo duas vezes a coisa fica parada então quando eu percebi que acontecia esse fenômeno eu desisti de pensar na inversão eu tenho que desistir de pensar na inversão talvez seja o caso de voltar a pensar um pouco nisso talvez pensar algo como inversão desde o começo desde o começo desde o começo e ver o que acontece seguindo essa linha de alguma maneira é porque imagina a inversão seria uma loja que satisfaz o ex-falso que não satisfaz o ex-falso fazer ela satisfazer a minha primeira ideia é que se eu tiver uma coisa dessas ela vai ser super arbitrária que eu vou enfiar coisas lá basicamente talvez eu vou fazer eu faria uma alteração no CR de maneira algum tipo de o problema é que eu não consigo imaginar um jeito canônico de alterar o CN para ele voltar mas isso é um problema mas eu me lembro de ter parado de pensar nisso quando eu percebi que não era idempotente não tem inverso não tem uma não gira eu pensei mas não deve dar certo mas justamente a partir de algo como aquela inflição se chama aquela primeira alteração então eles chamam aquilo de paraclássica o Newton por então você sabe para que então é seria uma classificação mas também não é uma classificação porque se eu quero fazer lógica abstrata eu quero fazer para tudo mas eu esqueci de falar esse tipo de situação é uma situação quem falou no atúnio de boro ontem o Caetano esse é um tipo de exemplo você tem a teoria do átomo de Bohr você tem eletromagnetismo você tem a mecânica aí o que o Bohr faz ele coloca um monte de axiomas são incompatíveis com esse e aí ele faz contas e chega lá na série de Balmer por exemplo mas ele faz contas com as partes consistentes ele não vai fazer conta com tudo mais ou menos o que ele está fazendo é isso imagina um advogado um advogado num tribunal ele tem na cabeça dele um monte de coisa ele pode até ele ele pode até saber que o cara é criminoso mas ele tem que defender o cara então ele não vai usar qualquer coisa ele vai usar as partes que vão interessar para ele então isso talvez fosse algo que tivesse por exemplo sabe sabe essas dinâmicas de revisão de crença modelo AGM que você tem lá você acredita num monte de coisa aí tem uma coisa que você acredita que é inconsistente com o que você quer você quer enfiar isso aqui mas você tem que mutilar o sistema como que você mutila o mínimo possível esse tipo de construção diz o seguinte não incorpora mas não mutila incorpora mas raciocina para consistentemente raciocina só com os consistentes e aí você não tem que fazer nenhuma revisão é um negócio meio maluco mas de repente pode até passar a casa mas ele deixa só o banheiro é tá separado podia ser um outro cômodo desculpa mas ele sai no banheiro é só um testão um esclarecimento meu bobo até mas a abordagem praticamente tudo de teoria da prova mas tem alguma coisa semelhante você foca mais na semelhante que não transformar na semelhante transformação claro você está me perguntando uma coisa que é o meu segundo trabalho sobre isso também está no archive só que esse trabalho está submetido ele ainda não foi aceito o que a gente fez? a gente fez a mesma coisa para sistemas axiomáticos imagina que você tem um sistema formal então você tem axiomas e tem regras e tem a noção de dedução o que que eu quero? eu quero para consistentizar isso então qual que é a ideia? eu vou só dizer uma coisa mais ou menos geral a ideia é construir uma noção de para-dedução o que que é uma para-dedução? a cada passo da dedução você sempre garante que o conjunto das coisas que estão lá dentro que você precisou é sempre consistente então uma dedução não é mais uma sequência de formas é uma sequência de pares um conjunto e uma forma um conjunto e uma forma um conjunto e uma forma você faz de um jeito que você garante que todos esses conjuntos são sempre consistentes se não for você não pode usar a regra então você não muda as regras mas você faz um default você qualifica ó eu só vou usar as regras de inferência se as premissas da regra me derem um conjunto que é consistente se não for consistente eu não uso e vou fazendo essas coisas tecnicamente é meio chato mas dá certo e aí o que que a gente percebeu o que que a gente conseguiu provar a gente conseguiu provar que se um sistema axiomático tiver uma semântica correta e completa você consegue fazer uma transformação parecida na semântica que preserva a correção e a completude isso a gente conseguiu só que isso ainda está submetido mas está no arcaio se vocês entraram no arcaio e escreverem Deus vai vir dois textos dois dois um deles é isso que já foi publicado o funcione para a constitucionalização e o segundo é para a dedução em sistemas axiomáticos formados que ainda vai ser publicado então a gente consegue mostrar que se você definir essa noção de para a dedução você consegue preservar algumas propriedades metamatemáticas por exemplo correção de completura então nós vamos testando obrigado a Deus eu queria dizer mais uma vez que foi um prazer vir aqui agradecer ao Alisson foi muito bom mesmo falar com as pessoas nós estamos agora com o intervalo com o almoço e retornamos uma hora é isso isso uma hora obrigado pessoal e aí Obrigado.